Oi, pessoal! Bom dia! Você sabe botar roupa na centrífuga sem ela pular? A maioria das vezes eu boto a minha e não pula. Então, acho que o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Usar a centrífuga sem ela pular. Não é difícil não, mas tem gente que não consegue. Então, vamos lá? Gente, mas antes disso, deixa seu like, comenta, compartilha. É muito importante pra gente. Bora pro vídeo? Botar a roupinha lá sem pular? Vamos! Vou ver se eu acerto. Então, vambora! Então, vamos lá. Aqui, ó, nesse caninho sai a água. Essa aqui era a marca Britânia. Ela tem timer de 5 minutos. Ela é 15 quilos. E, cara, essa é a melhor aquisição. Ela é... Eu botei essa gambiarrinha aqui pra tampinha não ficar caindo. E vem esse protetor, né, que você tem que pôr depois que você botar a roupa, pra roupa não entrar dos lados da máquina. O cesto dela é inox. A centrífuga de roupa, a marca dela é BCR15, da Britânia. Vai ficar muito mais fácil cuidar das roupas de toda a família. Ela possui cesto de inox super amplo, com capacidade de 15 quilos para a roupa molhada. Aí, é o jeitinho certo de pôr a roupa, ó. Bota uma de um lado, a outra do outro. Aí, quando você for botar a outra, você já põe do lado oposto que você botou. Ó, tá vendo? A gente tem que tentar balancear o máximo que a gente pode do peso. A gente balanceia o peso e vai botando assim, ó. Vai fazendo as camadinhas em cruz. Tem que fazer as camadinhas em forma de cruz. Que aí vai evitar dela tripidar, porque senão ela sai voando. E tem que correr atrás. Mas é fácil. Botar desse jeitinho. Ó, bota de um lado, ó. Aí você ajeita. Aí, da próxima, já vou botar do outro lado. Não precisa torcer a roupa. Não precisa torcer a roupa, porque ela tira 70% da água. Ou mais até, porque sai praticamente seco. Aí, você vai pôr assim, tá vendo? Cada peça de um lado, balanceando o peso das peças. E depois que ela pega a velocidade, ela ajeita dentro da máquina. Aí, fica mais fácil. Se você não fizer isso, não ajeitar direitinho, ela pula e pula mesmo. Muita gente tem dificuldade em arrumar a roupa. E não é difícil. É só botar desse jeitinho que eu tô botando, ó. Cada uma no seu ladinho. Balanceando o peso. Que corre tudo bem. Aí, eu vou te mostrar. Ela vai balançar um pouquinho, porque é normal, né? Tá pegando velocidade. Mas não vai sair pulando, igual de costume aí, que algumas pessoas relatam. Que ela sai pulando e que não consegue arrumar a roupa. Tem que tirar tudo de novo. Não adianta. Se ela pular, a gente tem que tirar toda a roupa e botar de novo. Aí, ó. Esse protetor é obrigatório pra roupa não entrar pro lado da máquina, que pode estragar o seu equipamento. Toda secagem tem que pôr o protetor. Aí, eu vou ligar ela, ó. Liguei ela. Botei menos de um minuto pra ver, ó. Olha lá. Já tá girando, ó. Vai pegar velocidade e nem se mexeu, tá vendo? Ó. Agora, ela vai começar a balançar um pouquinho, né? Ó. Aí, você vê que eu nem tô segurando. Não tô segurando. Viu? Pegou velocidade. Eu vou aumentar o tempo. Porque eu boto assim num pouco pra poder... Se tiver que abrir e ajeitar a roupa, eu já abro e ajeito a roupa. Aí, ó. Nesse momento aí, ela já pegou velocidade. Tá vendo a água seco? Tá saindo lá no cantinho, no cano. Eu esqueci de mostrar a água saindo. Sai, assim, menos de três minutos. Três minutos, ela já tirou 70% de água da roupa. E você pôs na corda. Pegou um ventinho, você já pode tirar porque vai estar seca. Como eu tava falando, ela extrai até 70% de água das roupas em aproximadamente três minutos. Ainda permite reutilizar a água em outras tarefas. Você pode botar uma bacia ali, um balde, pra poder pegar a água da roupa pra você usar em outras tarefas. Além disso, você também pode desfrutar de outros recursos incríveis, como o timer de cinco minutos. Mas a gente nunca usa os cinco minutos, porque a água para rapidinho. E ela tem desligamento automático, que é outra coisa boa também. Você pode botar ela pra centrifugar aí. E fazer outra coisa. Quando ela acabar, é só você ir lá, né? Botar a roupa na corda. Mas você não precisa ficar aí esperando que tem umas que você tem que ficar vigiando. Se a água acabou, né? Pra você poder desligar. Que o desligamento dela é na trava da porta. Essa não. Essa, ela desliga sozinha. Você botou pra centrifugar. Você pode deixar ela, que ela vai desligar sozinha. Aí você, coisa, né? O time dela, você vê, você bota em dois, três, quatro ou cinco minutos. Pode botar os minutos que você quiser. Não é obrigatório botar os cinco minutos, entendeu? Mas antes disso, a roupa sai seca. Vou te mostrar agora como que a roupa sai. Gente, não tem coisa melhor do que pegar a roupa assim, ó. Praticamente já seca. E botar na corda. Olha, eu vou te mostrar. Gente, sempre usa esse protetor, tá? Pra roupa não entrar pro lado da máquina. A roupa seca. Praticamente seca. Aí, ó, tá vendo? Ela ajeitou a roupa. Ela ajeitou a roupinha lá, tá vendo? Fica o buraquinho no meio. A roupa toda ajeitadinha pelos cantinhos. Ó, essas aqui são as roupas leves. Ó, olha esse short de taquetel. Sai seco. Pode pegar e guardar. Sai seco. O de pano que sai levemente úmido. Que não sai úmido. Sai levemente. É o casaco de franela. Seco. Sai seco. Botou na corda. Pegou um ventinho. Show de bola. Ó, o casaco grosso da minha filha. Seco. Gente, a melhor aquisição é essa centrífuga. Porque um tempo frio pra secar a roupa é horrível. Olha essa calça. Essa calça também é grossa. Seca. Tô praticamente seca. Nem úmida sai. Ela sai seca. Aí, eu vou botar a roupa na corda e volto. Porque eu vou botar mais o resto que tá da roupa. O resto dessa roupa aí. Eu vou botar pra centrifugar também. Pra mostrar a vocês o resultado. Eu vou botar na corda essa. Ó, essas toalhas eu tirei agora também, ó. Tá seca. Já tá seca. O tempo que eu lavei essa roupa e centrifuguei, as toalhas já estão secas. Então, pode até tirar pra guardar. Mas eu vou deixar pra tirar tudo junto. Sequinho, ó. Meu lençolzinho. Seco, seco. Muito bom, gente. Não me arrependo. Custo-benefício muito bom. Ó, as roupas que eu tirei ainda agora. Não tem nem... Tem nem meia hora que eu botei essas roupas aí. Já tá tudo seca. Porque eu centrifuguei. Toalha, ó. Tá vendo? Esse pedaço da toalha, ela é bem grosso. Porque é bordada. Aí eu vou botar essa roupa na corda. E vou pegar o resto. Pra poder centrifugar e mostrar a vocês. Como que ficou. Aí se eu quisesse tirar agora, eu podia tirar. Mas eu vou botar o resto. Depois eu tiro. Aí, ó. Vou arrumar pra vocês. Tá vendo? A roupa pingando. Eu boto pingando. Eu não torço. Porque meu braço não dá pra torcer mais roupa. Aí vou arrumando, ó. Viu? Cada um. Agora é só roupa leve aí que tem que arrumar mesmo direitinho. Porque a roupa leve, ela pula muito mais. Se não arrumar. Olha o cesto. Esse cesto de inox é tudo, né? Muito legal. Eu adoro a minha máquina. Gente, se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, de comentar, pra poder o YouTube entender que vocês gostam desse conteúdo de vídeo. Não esquece de deixar o like, porque é muito importante pra mim. E não custa nada, né? Só apertar aí embaixo, na mãozinha aí, de like, de positivo. E deixar o seu like. Aí, ó. Só roupinha leve, meia, calcinha, cueca. E vou centrifugar também o cachorrinho da minha filha. A bolsa cachorro. Oi, gente! Tá vendo? Me engano. Isso aí é uma bolsinha. Aí vou botar ele assim, ó. No meiozinho. Né? Bem em cima. E vambora. Vou centrifugar e vou mostrar a vocês o jeito que vai sair. Gente, vocês não tem noção. É muito bom. Essa máquina é ótima. Eu indico. Tá vendo? Vou botar um minuto. Pra ela poder pegar a velocidade, pra eu ver, né? Ela tá se mexendo. Mas não vai pular. Porque a organização da roupa foi correta. Aí eu aumento. E vou deixar ela aí. Botei os cinco minutos por causa do... Da bolsinha de pelúcia da minha filha. Se não, não sai a água toda, né? Aí eu vou mostrar a vocês como que ficou. Agora. Tá quase acabando já. Cinco minutos. Aí vai desligar. Você pode esperar a... Centrífuga parar de vez. Ou... Você pode abrir a porta devagarinho. Que ela vai frear. Mas aí vai frear devagarinho. Não pode abrir a porta bruscamente de uma vez só. Você vai abrindo ela devagarinho. Que ela vai freando. Aí tá aí. Tá acabando. Olha lá. Tá acabando. Gente, é muito bom. Eu antes eu tinha uma preguiça de lavar a roupa. Eu ficava com uma raiva que eu tinha que lavar a roupa. Porque tinha que tosser. E ficava dias na corda. Porque demora pra secar. Tá vendo? Viu? Abre devagar. Que ela freia. Gente, olha como o bichinho saiu. Sequinho. Né? Olha. Seco. Sequinho. As outras peças, então... Não ficou nem meia hora na corda. Tá seca. Seco e sequinho. Seco e sequinho, bichinho. Oi, gente.